Duas pessoas morreram no acidente, gente, envolvendo duas motos. Esse aqui foi na MGC 265, ali entre Muriaé e Minahí. Uma das vítimas é o capitão da Polícia Militar, André Carvalho da Silva, que você tá vendo as imagens agora aqui na tela do alerta, gente, o capitão André. Ele era comandante, viu, da 76ª Companhia da PM em Muriaé. De acordo com o Corpo de Bombeiro, gente, as informações iniciais são de que os dois veículos bateram de frente. Os condutores morreram no local. As causas do acidente ainda vão ser apuradas.